Record of Ragnarok é um anime de luta onde seis deuses se enfrentam contra seis humanos, disputando o extermínio ou não da humanidade. Nele podemos ver diversas habilidades interessantes, porém, uma coisa acabou chamando muito a minha atenção, que foram os poderes oculares. Cerca de quatro personagens dessa obra magnífica possuem poderes oculares razoavelmente interessantes, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Eu sou o Everton, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses poderes oculares, que são mais especificamente de um deus e três humanos. Então já se aconchega na cadeira, pega a pipoca e vem comigo. E é claro, não se esqueça, se você é inscrito, amassa o dedo no like, se você não é, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente vai falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens desses poderes oculares, então pra abrir nossa lista tem que ser com ele, Adão. Sendo o segundo representante da humanidade, Adão, o ser primordial, o primeiro humano, aquele que é a cópia de deus. Veio pro Ragnarok defender os humanos lutando contra... Zeus! E no meio dessa batalha a gente teve a oportunidade de presenciar o poder ocular mais roubado dessa obra em ação. Basicamente, os olhos do Adão possuem um poder de cópia absurdo. Dessa forma, ele pode copiar ataques de qualquer tipo de pessoa, até mesmo ataques de deuses. E foi exatamente isso que ele fez contra o Zeus nessa batalha. Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego, trocou socos impressionantes com Adão, atingindo velocidades absurdas. O seu soco mais veloz acaba ultrapassando a velocidade do som. E olha só, há quem diga que os socos de Zeus podem até mesmo chegar na velocidade da luz. Zeus! Mas assim, o Zeus acabou tendo alguns probleminhas durante a batalha. Porque pra ele, ele não imaginava nem um pouco que Adão, um mero humano, poderia ter um poder tão absurdo. E lembra que eu falei que ele pode copiar qualquer tipo de técnica, até mesmo técnicas de deuses? Então, esse copiar é literalmente copiar. Adão conseguiu até mesmo copiar a velocidade dos socos de Zeus. E olha só, deu um trabalho enorme pro grandão. E essa é a vantagem dos olhos de Adão. Ele pode se equiparar com qualquer deus, criaturas divinas ou qualquer ser vivo. Se equiparando e lutando de igual pra igual com ela. Mas, como nem tudo são flores, é claro que um poder tão grande como esse teria que ter, assim, uma desvantagem. E a única desvantagem desse poder é o seu limite. O tempo é o ponto fraco do poder do Adão. Sim, quanto mais tempo o Adão utiliza seus olhos, mais eles ficam desgastados. E no final, ele acaba perdendo totalmente a sua visão. E foi exatamente por isso que Adão acabou perdendo contra Zeus nessa segunda batalha do Ragnarok. Quando ele tava começando a desgastar a resistência dos Zeus, os seus olhos começaram a ficar desgastados, cansados. Adão começou a perder a sua visão pouco a pouco. E assim, chegaram no limite, fazendo com que Adão perdesse a batalha. Um final triste, porque na minha opinião, Adão merecia muito vencer isso aqui. Agora, vamos partir pro segundo poder ocular. Que é o poder ocular do Jack. Jack o Estripador. Aquele que lutou contra Hércules. O humano mais sujo dentre todos os humanos, possui um poder ocular que não é bem um poder. Mas basicamente com seus olhos, Jack consegue ver as emoções das pessoas. Ou seja, ele basicamente consegue enxergar felicidade, tristeza, raiva. Qualquer tipo de sentimento que esteja passando internamente na pessoa que ele tá olhando. E o que mais enche esse carinho de alegria é ver que as pessoas estão com medo. E um medo genuíno, principalmente, dele. Então era isso que ele gostava de ver nas suas vítimas. Um medo genuíno na sua frente, delas. É, o cara é maluco. Mas assim, ele representou bem a humanidade. Porque se não fosse por eles, Hércules não teria sido derrotado. Jack é um exemplo da malícia humana. Como os humanos podem ser sujos e burlar qualquer tipo de pessoa. Por mais boa que a pessoa seja. Como eu falei anteriormente, não é bem um poder ocular. Mas eu quis trazer aqui, porque o Jack é um dos meus personagens preferidos. A luta dele contra o Hércules foi muito interessante. E no meio da luta, a gente teve uma ênfase razoavelmente grande pros seus olhos. Então, eu decidi trazer aqui como um poder ocular. Mas basicamente, ele não consegue fazer nada além de ver os sentimentos das pessoas. Mas agora, partindo pro terceiro poder ocular, a gente tem os olhos de Buda. Buda que vai ser o próximo lutador representando a humanidade em Record of Ragnarok agora, na segunda parte da segunda temporada. Ele vai enfrentar o Zerofuku e posteriormente o Rajun. Mas durante a batalha contra o Zerofuku, a gente pode ver o seu poder ocular melhor em ação. Buda é um personagem carismático, descontraído e também muito alegre. Pelo menos com quem ele quer. Pois ele muda totalmente a sua personalidade quando ele tá se dirigindo a alguém que ele não gosta. Como, por exemplo, Loki e também Zeus. A gente pôde ver que a conversa com eles não foi nada amigável. E Buda passou pra uma personalidade mais intimidadora. E mano, se liga, é melhor você nunca mexer com Buda. Porque ele possui um poder descomunal. Um poder totalmente baseado nos seus olhos e também no seu cajado. Que olha só, cara, que cajadinho mais forte, hein? Mais conhecido como cajado dos seis reinos. Essa é a principal arma de Buda pra lutar contra seu oponente, Zerofuku. Porém, ele não tem 100% de controle desse cajado. Porque assim, o cajado dos seis reinos possui cinco formas. Que variam de acordo com as suas emoções. Ou seja, se Buda está feliz, o cajado toma uma forma. Se Buda está triste, outra. Se ele tá com raiva, mais uma. Pegou? Mas bem, o que a gente quer falar aqui é sobre o poder ocular dele, é óbvio. O poder ocular do Buda consiste basicamente em prever milissegundos à frente do tempo. Dessa forma, ele consegue se prevenir de qualquer ataque. Pra bloquear ou até mesmo revidar da forma correta. Mas, como toda grande habilidade, é claro que esse poder ocular tem uma fraqueza. Essa previsão de pequenos segundos à frente no tempo só funciona com pessoas e oponentes que tenham uma alma iluminada. Ou seja, se a pessoa que o Buda tá enfrentando for uma pessoa suja, de coração ruim e com uma alma totalmente corrompida, ele não vai conseguir prever. E foi exatamente isso que aconteceu. No início da batalha contra Zerofuku, o Zerofuku ainda estava com uma alma iluminada. Dessa forma, Buda tava conseguindo prever seus ataques. Porém, quando ele acabou se corrompendo e ficando totalmente raivoso, Buda começou a não conseguir mais prever e foi aí que o caldo azedou na batalha. É cara, quando o Zerofuku foi tomado pelo caos, a alma dele ali ó, de iluminada, foi pra arma ó, petróleo, muito escura. Buda não conseguiu prever os seus ataques. E isso acabou atrasando um pouquinho os planos dele de vencer essa luta rapidamente. Sem dúvida, o poder de Buda é muito apelão. Mas assim, tem que ser utilizado com muita sabedoria, nas horas corretas e contra os oponentes corretos. E por último, temos o poder ocular do Kim, o meu personagem preferido dessa obra. Kim, também mais conhecido como o maior imperador que a China já teve. O seu poder ocular é baseado na sinestesia do espelho toque. Ou seja, basicamente quando ele vê alguém se machucando ou tomando algum tipo de dano, o dano que era protegido da pessoa vem pro corpo dele. É meio confuso, mas quando você pega o jeito é facinho de entender. Além disso, além da sinestesia do espelho toque, Kim consegue também enxergar os pontos vitais de Ki do seu oponente. Que são basicamente pontos de força e equilíbrio. Visualizando isso, ele pode simplesmente criar bolhas de ar e lançar de forma certeira nesses pontos de Ki, pra fazer com que o seu oponente perca o equilíbrio e assim ele tenha uma abertura pra conseguir efetuar o seu ataque. Mas, a fraqueza desse poder é justamente a parte da sinestesia do espelho toque. Porque pensa comigo. Vamos pegar a luta de Hades contra Kim. Uma luta grandiosa que aconteceu no mangá e sem dúvida vai parar a internet quando for animada. Nessa batalha, ao mesmo tempo que o Kim utilizava as bolhas de ar pra tirar o equilíbrio de Hades e atacar ele, a cada golpe efetuado com sucesso contra o Hades, o Kim tomava o dano do próprio golpe. Então assim, ao mesmo tempo que ele feria Hades e conseguia meio que quebrar sua defesa, ele também era danificado. Então assim, é meio difícil você ter um poder grande como esse e uma desvantagem maior ainda. Mas não deixa de ser uma habilidade ocular muito apelona. É claro, da mesma forma que Buda, Kim tem que saber a hora certa de usar. No mais é isso galera, bom, se vocês curtiram o vídeo e chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando, teremos vídeos segunda, quarta e sexta aqui no canal, então eu espero vocês todos esses dias, não perde nada, vai ser muito gratificante ter você aqui. Um beijo a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, tchau.